E aí, tudo bom? Douglas, você veio para mais um vídeo. Estou aqui no Bazar do André Luiz, aqui em Guarulhos. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço do Bazar, o contato e etc. E esse vídeo é para você que gosta de ver sofá. Vou mostrar bastante sofá nesse vídeo aí. Aliás, eu só vou mostrar sofá nesse vídeo aqui, porque tem uma galera que gosta de ver, outras não. Então, fiz esse vídeo aqui para essas pessoas que gostam de ver sofá. Porque aqui tem muitas opções e você vai gostar de ver. Se você gosta de ver outros vídeos de mesas, móveis, decorações, dá uma passada no canal. Tem outros vídeos aí que eu postei recentemente. Vai lá, dá uma olhadinha e assista os outros vídeos. Então, deixa o like no vídeo aí e inscreva-se no canal, se puder, compartilha o vídeo com os amigos. Sofá, três lugares, R$ 420. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Esse aqui que é antigo. Antigo, mas está em bom estado. Só numa pequena varia ali naquela almofada do meio, isso aí é fácil de consertar. Então só uma peça, duas, três peças por R$ 2.500. Cara, que legal. Gente, esse tá bem baratinho. R$230,00, cara, eu acho que você não acha. Ó, R$480,00, galera. Não é só esse. É o jogo, tá? Esse aqui, três lugares, mais esse aqui, dois lugares. R$480,00. Olha esse aqui, que enorme. Três lugares, algumas avarias, como informa na etiqueta, R$580,00. E eu, sinceramente, não estou vendo essas avarias. Olha essa poltrona aqui, que interessante. Feita em madeira, assento de almofada, é um tecido bem grosso. Está por R$250,00. Olha essa aqui, que linda. Só que está faltando a almofada aqui do meio. Ela é uma poltrona em couro, bem clássica, né? R$350,00. Bem diferente. R$350,00 esse sofá daqui, ó. Sofá de três lugares. Olha esse aqui, que bonitão. Esse é lindo. São três peças. Vamos ver quanto que está isso aqui. O preço está aqui. R$3.800,00, pessoal. R$3.800,00. Então é isso, pessoal. Três, já confirmei ali. R$3.800,00. As três peças, dois lugares. Três lugares e mais dois lugares. R$3.800,00. Sofá em couro, divide em dez vezes. E se pagar a vista, tem um descontinho, tá? Se não me engano, é 5%. Vamos para a próxima. Sofá em dois e três lugares. R$1.178,00. Pessoal, aqui eu percebi que a gente precisa mudar o conceito de que bazar só vem de coisa velha, tá? É, tem uma passada aqui hoje e eu estou vendo que tem coisas antigas. Tem coisas antigas em ótimo estado de conservação. pra você ver esse sofá aqui, ó. Anestado de novo, praticamente. R$1.178,00. São as duas peças. Sofá em dois e três lugares. Lembrando, 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 é importante que todas as peças, todas as peças que eu informei aqui no vídeo, eles parcelam em até dez vezes sem juros. Beleza? E se você dá uma garimpada, dá uma fechichada, eles conseguem te dar um desconto. Então, se você precisa levar o material, precisa pagar o carreto, então você já economiza o carreto aí, praticamente. Importante é negociar, né, pessoal? Você vem com dinheiro, você consegue negociar e pagar um valor interessante aí. O sofá em dois e três lugares. R$1.178,00. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, esse sofá é um luxo, um luxo, todo em couro, enorme, ele é um sofá reclinável E é um sofá elétrico, olha aqui as informações, sofá reclinável, elétrico, dois lugares, em couro, da plenitude Plenitude design, então é coisa fina, coisa chique, tá? É muito grande isso aqui, pessoal, é muito bonito Então meus amigos, é isso, por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo aí Se gostou não esquece de deixar o like no vídeo aí, tá? Isso nos ajuda demais e não te custa nada Inscreva-se no canal se puder, compartilhe o vídeo com os amigos